Como? Assim ó Eu fiquei maluco quando eu te vi passar Estava ocupado, focado em trabalhar Você passou do lado, impossível não notar Achei tão da hora esse teu jeito de andar Imaginei você comigo Em uma noite de luar, olhando para o mar Não vou como um amigo Estávamos a se beijar, o amor tava no ar Imaginei você comigo Em uma noite de luar, olhando para o mar Não vou como um amigo Estávamos a se beijar, o amor tava no ar Musa negra, a mais linda das vielas A mais bela, destaque da passarela Ela já é linda, imagina sorrindo Esse teu olhar me leva ao paraíso Musa negra, a mais linda das vielas A mais bela, destaque da passarela Ela já é linda, imagina sorrindo Esse teu olhar me leva ao paraíso Eu fiquei maluco quando eu te vi passar Vamos nessa Vamos seguir desse jeito, vamos mudar o clima Senta o contraste desse som Oi, pra viver num mundo louco Tem que ter disposição Não é só botar essa, mas tem que ser louco na ação Meu coração bate forte e a cada pulsação É mais um amigo morto e mais doze boladão Que parte pra pista brabo pra resgatar uma loja Mataram um aliado e eles vão vingar essa morte É melhor contar com Deus e deixar sorte de lado Acrescente esse conselho aí no teu dicionário A massa passa pra cá porque eu vou chapar o coco Que eu vou parar pra pensar e vou meter mais um som louco A favela pede paz, mas a guerra continua Onde isso vai parar? Papai do céu nos ajuda Porque o Maradona tá na pista Pra trazer um almoço para a família Tu pensa que é boa a nossa vida Nós tá nessa porque a gente necessita Porque o Maradona já tá na pista Pra trazer um almoço para a família Tu pensa que é boa a nossa vida Nós tá nessa porque a gente necessita Vou te dar o meu papo, Ed O parceiro é assim que é Manda um salve pro café Aqui não cola Zé, mané Vou te mandar no O Papo Na Nico tá na gravação É enxame de MC E essa equipe é explosão Vou te mandar no meu papo Assim que é meu parceiro Eu sou simples, sou guerreiro Eu sou nobre, sou do gueto Vou passando sempre a visão Sempre com inteligência Na consciência, brutalmente O moleque é potência Relógio de guitarra, rapaziada Felipe do Jordão Pode avançar esse nome aí Nosso cachorro Obrigado 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 Obrigado.